Quando a galinha cria ardente e o sol nascer quadrado Vamos ter um presidente no seu lugar adequado Quando a galinha cria ardente e o sol nascer quadrado Vamos ter um presidente no seu lugar adequado Foi assim, foi assim que ele disse Quem não lembra, o real vai ser valorizado No Brasil, meu doce amado, o inocente acreditou Eu que sou cobra criada, não fui no caô, caô Não fui no caô, caô, o inocente acreditou Eu que sou cabeça feita, não fui no caô, caô Todas as vezes que tem eleição no meu Brasil doente Eles contam a mesma história, porém em sentido diferente E meu povo com fome na beira da praia, um banco sentado Na esperança do mar pega fogo, pra ver se come peixe assado E na cara de pau ele diz que as coisas vão melhorar Mas na tremenda miséria meu povo está E esse plano de agarra, engrupiu de novo o povão No dia primeiro de abril vai acabar a inflação No dia primeiro de abril vai acabar a inflação Quando a galinha cria ardente e o sol nascer quadrado Vamos ter um presidente no seu lugar adequado Foi assim, foi assim que ele disse Quem não lembra, o real vai ser valorizado No Brasil, meu doce amado, o inocente acreditou Eu que sou cobra criada, não fui no caô, caô Não fui no caô, caô O inocente acreditou Eu que sou cabeça feita, não fui no caô, caô Todas as vezes que tem eleição no meu Brasil doente Eles contam a mesma história, porém em sentido diferente E meu povo com fome na beira da praia, um banco sentado Na esperança do mar pega fogo pra ver se fome e peixe assado E na cara de pau ele diz que as coisas vão melhorar Mas na tremenda miséria meu povo está E esse plano de agarra, engrupiu de novo o povão No dia primeiro de abril vai acabar a inflação No dia primeiro de abril vai acabar a inflação E quando a galinha cria ardente E o sol nascer quadrado Vamos ter um presidente No seu lugar adequado Quando a galinha cria ardente E o sol nascer quadrado Vamos ter um presidente No seu lugar adequado Olha quando a galinha cria ardente E o sol nascer quadrado Vamos ter um presidente No seu lugar adequado Quando a galinha cria ardente E o sol nascer quadrado Vamos ter um presidente No seu lugar adequado E o sol nascer quadrado